Encontre o emoji diferente. Número 2. Encontre o emoji repetido. Número 2. Número 3. Encontre o objeto. Número 4. Agora os emojis estão girando. Você consegue encontrar o diferente? Você consegue encontrar o último. Número 5. Número 5. Número 6. Número 5. Número 5. Número 5. Número 5. Número 6. Número 6. Número 6. Número 5. Encontre 3 erros. Número 6. Encontre 2 emojis diferentes. Número 7. Encontre o emoji repetido. Número 7. Número 7. Número 8. Encontre o objeto. Número 9. Qual é o emoji diferente? Número 10. Você consegue encontrar os 7 erros? Número 11. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem-vindo ao canal Vivamente! Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar os próximos jogos. Deixe nos comentários quantas estrelas você acertou neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e acompanhe os próximos vídeos para manter a sua mente viva. E se quiser mais jogos e desafios incríveis, é só clicar em algum desses dois vídeos. Até mais!